E aí Caralho Fala galera do canal PompeiiBR Tudo bem com você? Eu sou o Leonardo Eu sou o Pietro E hoje trouxemos um jogo diferente pro canal Apex, então já vai deixando seu like, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho E é nóis Vamo lá Ó, 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 já caiu os mano aqui velho CORRE NA GADA Que isso? Não sei Nossa, peguei uns bagulho que nem sei o que é na vida Só peguei, só aproveitei e peguei Ó, 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 ó My back, my back NÃO, GOD PLEASE NÃO Ó, me dá porrada aqui ó UUUUUU Com soco, chute MATEI 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 O CARO, CHUCO, CHUCO VAI, VAI Calma mano, calma Você já morreu Reburrico O jogo é tão emocionante Que olha a postura do carinha do Pietro HA 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 Nossa, meu loot tá bem pra caramba Olha isso aqui, que arma é essa? Arma de grampo? Arma de grampo Ah, dá pra correr Ah, não Sério? Não, a gente fez o tutorial e não sabia jogar o bagulho Ah, 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 ah Onde você tá, onde você tá? Onde você tá? Morreu, morreu Passa a calma, passa a calma Não, onde tio? Tá sozinho aí UUUUUU In my back, vai lá Olha lá Olha só Olha que legal Cadê? Não tô lembrado não O cara morreu, Léo E revive o cara Não revive? Que botão que revive? Ele não quer ficar parado Ele morreu não, tio Ele tá só agachado, só HA 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 Não, não toma dano de queda Nossa, Léo, mas você tá... Uh, uh In my back Ah, de novo, mano In my back Olha esse jogo, velho Nada a ver Não, nada a ver, irmão Peguei tanta coisa que eu não sei usar nada, mano Alguma coisa vai cair aqui Tem alguma coisa que vai cair aí Saia aí, mano É o meteoro Vamos ficar embado dele Eu não assumo esse BO Não, tá... Batei Nossa senhora, aonde veio? Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Eu morri Recarrega Two people Eu apertei S Eu apertei no jogo do jogo Três horas pra achar maluco Two people One the card You're right, alright? É claro Um dia eu vi Uma estrela com a dente Eu fiz um pedido Da dente ser youtuber não, cantor Peraí, foi assim Peraí, foi assim Peraí, cai em cima do bagulho Cai em cima de uma casinha Pra não conseguir Se virar mesmo Nossa senhora Olha onde você me colocou, velho Coloquei pra você certinho Ana viada Aqui anotaio Vai lá na frente Ali, ali, ali atrás da caixa Isso, isso Não deixa pro pai Sai F you estou entendendo tudo agora também é bom galera é isso com o jogo muito massa se quiser fazer fácil se quiser a gente gravar mais meta de mil likes porque não não dá mais nada também melhor jogadas top demais se inscreve em nossas redes sociais deixe seu like ativa o sininho inscreve no nosso canal valeu